Opa! Fala! Tudo tranquilo? Romar mais um vídeo de Diablo! Décimo andar dessa vez, a quest da bigorna, a bigorna da fúria, que foi entregue lá pelo Griswood. Aqui vamos colocar a história novamente, né? E aí tem uma história que você pode achar, que você pode achar o tempo para ouvir. Um dos men que voltou do Labyrinth me contou sobre um anvil que ele entrou durante o seu escape. O seu descrito me lembrou de legendas que eu tinha ouvido em minha vida, sobre a bernada da Helforge, onde poderoso armas de magia são craftadas. A legend had it, que, dentro da Helforge, restou o Anvil de Fúria. Esse anvil contém dentro dele a verdadeira essência do mundo demônico. É dito que qualquer arma que se criou no anvil do anvil é imbuído com grande poder. Se esse anvil é, verdade, o anvil da fúria, eu posso fazer você uma arma capaz de derrotar até o mais escuro do inferno do inferno. Findam o anvil para mim, e eu vou trabalhar! Ele esbarrou com essa bigorna, a bigorna da fúria, da fúria. E o rapaz aí, o Grizzled, ele pede para a gente encontrar. E, cara, é foda o lugar onde ela está aqui, é muito complicado. Vou pegar esses carinhas aqui. O nono andar, não tem quest aqui para mim, eu dei uma andada por lá. Na verdade, existe uma que aparece, que tem relação com a Adria, do cogumelo, cogumelo negro. Mas para mim não apareceu, apareceu essa daqui e a do mago maluco. Elas fazem parte do mesmo grupo de missões. Então, está vazio o nono andar. Tem monstro mesmo para matar. A gente já tem aqui os inimigos novos, que são os Slayers. Cuspidores de fogo. E, cara, tem uma galera em volta da bigorna. Bem cabulosa, ela está bem no meio ali. Ela está bem para cá. E, cara, bater de frente ali está cheio de arqueiro. Bater de frente está complicado. Eu fiz uma tentativa e... E, como é campo aberto, cara, eu fiquei preso ali. Os bichos me cercaram. Eu já tomei, foi uma cacetada de dano aqui, velho. Eu não matei nem um terço dos bichos. Vou pegar isso aqui. Esses arqueiros. Cara, aí o esquema é ir com bastante calma ali. O que é isso aqui? Scroll of Healing. Vou dar só uma bisoiada, só para ver. Olha. E os arqueiros atirando, e os arqueiros atirando. Melhor dar a volta ali. Level up, level up. Vou usar o pergaminho aqui. Dar a volta por aqui, pegar eles no corredor, porque... Campo aberto não rola, não. Opa, Black Storm. Tem um bicho único aqui. Cara, esses arqueiros são foda. Traz ele para cá, ó. Isso. Morreu. Meu dano tá bom, cara. Para esse andar aqui, tá de boa. Cadê, velho? É o Warbow. Agora eu queria ser um Rogue. Uma Roguezinha. Bom, agora não tem como mais eu prosseguir ali em direção a... Aquele amutuado de bicho ali. Vamos voltar na cidade. Complicado ali. Entregando a bigorna, o Griswold entrega a arma dele. Griswold. Vamos identificar essas paradas aqui e vender. Vamos ver o que que é. Fire arrows. Olha que legal. Flashes de fogo, dano 1 para 6. Fora o dano 4 para 8 ali. Uau, o que eu posso fazer para você? O que você quer, meu amigo? Vamos comprar. Excelente. Vamos voltar lá para o labirinto. E ir tirando ali pela rabeira, tentando puxar. Porque bater de frente ali, trevas instantânea. É saco na hora. Por aqui, ó. Pelo cantinho aqui. Aí, ó. A gente faz um corredorzinho. Usar anéis de resistência aqui. A fogo. Ia ser loucura. Agora eu lembro que tem uma daqueles bichos chifrudos. Vamos devagarinho. Por aqui. Está bem ali. A bigoda. Beleza. Consegui passar. Marromeno. 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 Volta. Volta. Olha esse arqueiro, velho. Bicho é feio da puta, velho. Olha. O bicho parou perto do Slayer ali. Cara, a passagem está travada. Caralho, que arqueiro pentei ele, velho. Eles vão tudo debandar, olha lá. Sai correndo, os malditos, velho. Aqui, aqui, aqui. A bigoda está bem ali. Vamos pegar, vamos pegar. Eu preciso pegar isso para o Griswold. Nossa, cara. Olha aí, curta só. O bicho vai até... Eita, que arroguzinha agora faz a festa. Eita. Aí, pegou, caiu um roubo. Volte aqui, não corra, não. Não vou conseguir matar esse arqueiro, velho. Não bota fé. Morreu. Agora eu estou contente. Agora eu estou feliz. Vamos voltar. Está aqui a bigorna. E vamos entregar para o Griswold. Escutar o final da quest, da historinha. E também pegar a recompensa. Fala, eu não consigo acreditar. Isso é o Anvil da Fúria. Boa trabalho, meu amigo. Agora, vamos mostrar para aqueles bachos que não há armas no inferno mais mortais que as que foram feitas por homens. Pegue isso, e minha luz protege-te. E aí, ele forja uma espada, que é a espada dele, né? Aqui, vamos identificar. Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Olha lá. É bem legal. Fecha ataque. Knocks target back. Aí você bate, o bicho vai para trás. É bem interessante. Tem uma penalidade ali, que é menos 20 pontos de vida. Mas não deve ser muito problema, não. Mais 20 na mana. Chance to hit 25%. E é de fogo. Fire hit damage. Ali. Uma espada mágica de fuego. Não dá para a gente usar aqui, por exemplo, o Reversar. É porque no Diablo 1 ainda não tinha implementado aquele lance de a gente equipar dois sets de itens, né? E ir alterando. E ir mudando. Seria interessante, porque eu colocava um com o Butcher e um com essa espada. Porque ela é uma espada de fogo e tem inimigos que são resistentes a fogo, né? E aí colocaria um escudinho, né? Eu vendi todos aqueles mágicos. Vamos ver se tem algum prêmio. Tem um escudo aqui. Resistência à eletricidade 31%. Lapis Kit Shield. Claro que eu tenho dinheiro. O que é isso, Griswold? Vamos pegar a grana aqui no banco. Uau, o que eu posso fazer para você? Excelente. Tá aí. Até minha classe de armadura aumentou. Aumentou para 47%. Porque eu escudo dar 14% também. A resistência à eletricidade está alta. 144% de 2 hits. Chance de acertar. Vamos dar só uma pacadinha com essa espada só para poder mostrar. Em funcionamento. Vamos voltar lá no próprio... Opa, 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 opa. Vamos na Adra primeiro. Ai, caramba. Tô da hora clicando aqui. Porque eu não tenho portal. Vamos ver se ela tem alguma coisa de interessante aqui. Oh, Pulk of Tal Portal, agora tem, oh. Comprei, só que eu não tenho a magia o suficiente pra poder usar. Eu não tenho, é 20 de magia, a gente coloca, não tem problema não. Olha lá, 20 de magia. Eu não posso usar isso ainda. Certo, aí eu vou comprar, vou deixar ali separado. Vamos descer, de volta no level 10, da porrada nos bichos. Provavelmente eles vão ser fortes contra fogo, né? Resistentes a fogo. Vamos pra cá. Imune a fogo, não vai nem dar dano. Ah, funcionou. Deve ser imune a magia de fogo. Caraca. Olha a vida descendo ali. Regraza. Oh, eu não vou Touching Homem. Na verdade. Ah, a gente vai cortar os gols. Então é pra cá. Ah, não. Corre! Isso não é o melhor método de matar um grupo de Slayers, ficar no meio deles, mas matou a espada, não é Fire Hit? Fire Hit Damage, tudo certo então né? Bom, o vídeo fica por aqui, essa foi, até já limpou a corte né, tem que lá matar o Leoric velho, tô adiando, aí mata do mesmo jeito, porque acho que o level 10 é isso aqui mesmo, voltar. E a gente se fala no próximo vídeo então, na próxima missão, deixa seu comentário, um abraço, falou, tchau! E aí 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 E aí